Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e Urgente, aí mais uma carteira de criptomoedas foi hackeada, já emitiram alerta, os hackers estão roubando aí todo o dinheiro, é pra sacar os fundos, então aproveita ver esse vídeo aqui que eu vou dar algumas dicas também muito importantes pra você proteger o seu dinheiro, proteger o seu saldo, tá? Bom, então a gente viu aí três grandes hacks recentemente, um foi na carteira Edge, o outro foi nessa daqui, a carteira MyAlgo, daí quando a gente pensou que já tava tudo resolvido, pô, os desenvolvedores já implementaram algumas coisas aí pra melhorar a situação, a MyAlgo acabou de receber mais um hack, tá? Eles estão trabalhando aí em parceria já com a Shailises, a Halbor e mais três corretoras de criptomoedas pra tentar resolver o assunto, tentar recuperar o saldo dos clientes, né? Então, aumentar a segurança e pegar o dinheiro dos clientes de novo. Então a gente vê aí que a gente tá num péssimo momento pras criptomoedas, Federal Reserve vai lá, aumenta a taxa de juros, o que faz o Bitcoin cair ainda mais, a gente tá vendo uma caça às bruxas em relação ao Bitcoin, né? O governo norte-americano também tá metendo aí stop order pro BUSD, processando várias empresas que trabalham com cripto, as pessoas estão reclamando, estão falando que a SEC tá errada em tudo isso, a SEC não tá ouvindo o povo, não tá ouvindo a população, a gente tá vendo aí decisões quase parecidas com ditaduras, né? O negócio tá bem difícil aí no mundo todo, aqui no Brasil, sem ninguém querer pedir, sem uma solicitação popular, apenas de empresas específicas. Pediram leis aí relacionadas ao Bitcoin e criptomoedas e os caras tão metendo lei em cima, leis vagas que vão dar brechas, vão dar abertura aí pra todo tipo de abuso em relação ao Bitcoin e criptomoedas. E a gente, nesse exato momento, começa a ver aí uma série de hacks, tá? O pessoal da MyAlgo, agora eles perderam totalmente a credibilidade, porque ser hackeado é uma coisa, né? Agora ser hackeado já dias depois é a pior coisa que poderia ter acontecido, né? Então, qual que é a melhor forma de você se proteger? Eu sei que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar uma carteira de criptomoedas e realmente isso daí não é algo barato, tá? Quem vende carteira aqui no Brasil, que é revendedor oficial, eu sei que é o pessoal da CryptoBR, mas assim, é claro, eu também sei que é caro pra caramba esse negócio, né? Vou dar alguns exemplos aí de carteira pra vocês, ó. Esse daqui é o site da CryptoBR, tá? É Crypto com K. Daí a gente tem aqui, ó, tá tudo, eu ia mostrar os preços, mas tá tudo em lista de espera. Aqui, ó, a Ledger, a Ledger tá 800 pau, daí você vê essa outra, fora de estoque também, mas tá 2,800, né? É um negócio muito difícil mesmo, muito difícil. Então, a gente tem hoje, o quê? Qual a alternativa? São as corretoras de criptomoedas, né? Só que qual que é o problema da corretora? A corretora pode quebrar, a corretora pode ser roubada, o Estado pode vir com alguma lei mirabolante. Então, não tem jeito mesmo pra você estar 100% protegido. O que você pode fazer é colocar camadas de proteção, tá? Então, se você tem saldo em corretora, obviamente, você vai e pulverize isso daí em mais de uma corretora. Você tem carteira de navegador? Divide em mais de uma carteira, tá? Não anota as palavras de segurança no seu computador. Anota em algum lugar, tá? Na verdade, eu peguei esse papel só pra mostrar o negócio em relação a essa plaquinha aqui, tá? Isso daqui é vendido também na CryptoBR, caso você queira dar uma olhada, ó, essa CryptoSteel aqui. Então, esse papel, como você pode ver, não vai dar pra você ler as palavras, até dá, mas ele já tá todo deteriorado. Ele começou a manchar, começou a criar mofo, né? Eu fui pegar ali na minha carteira, na minha gaveta pra você ver, ó. Então, assim, né, aos poucos, vai ser mais... esse papel vai se deteriorando. Então, tem essa solução. Não é só o pessoal da CryptoBR que vende essa placa, mas eu só testei a deles, então, em relação a deles eu posso falar, tá? Tem essa plaquinha aqui, que você consegue anotar com caneta mesmo, você risca aqui, ele faz o risco, né? No vídeo não tá dando pra ver muito bem. E essa carteira tá toda baleada, por quê? Porque eu já pus fogo nela, já taquei ela no chão, já fiz um monte de coisa, justamente, inclusive, gravei vídeo sobre isso. Então, é uma alternativa muito boa pra você anotar as suas palavras. Eu só acho que o preço dela tá um pouquinho salgado, mas se você for considerar, se você for considerar o sentido de que, se você perder suas palavras de segurança, se você perder o acesso à sua carteira, se você anotar no papelzinho, se o papelzinho sumir, você tá lascado, você perdeu o seu acesso, nesse sentido, vale muito a pena. Em relação às carteiras, né, eu tenho duas aqui, eu tenho essa ledger, a vantagem disso aqui é que ela parece um pendrive, né? Então, na hora de você receber, enviar uma ideia, assim, enfim, ou você armazenar, isso daqui, a parte boa é que ela não chama atenção. Essa daqui, inclusive, sobreviveu a uma pintura, né? Tem tinta aqui, que escorreu dentro de uma gaveta, enfim. Só que o ponto negativo é que não é qualquer cabo que serve nela, tá? Essa daqui eu perdi o cabo dela, eu não sei onde eu pus, e por incrível que pareça, o cabo de celular normal não tá servindo, né? Ou talvez de alguma marca específica venha a servir. Eu tentei usar de celular, não funcionou, tá? Então é só o cabo dela mesmo, e o cabo dela, assim, se você perder o cabo dela, você esquece, porque é caro pra caramba. Já fui ver pra comprar, é muito, 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 muito caro. Uma dessa, né? Tá saindo aí, então, uns 800 pau. Tem as opções da Trezor também. Essa Trezor aqui, é essa daqui, ó. A Trezor T. Essa é mais cara, a Trezor One é mais barata, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, da Ledger pra Trezor? A Ledger, você vai ter só dois botõezinhos aqui e uma tela monocromática, né? Só um LED que tem aqui. Então, você pode colocar sim, não, ou os dois pra voltar, enfim. A configuração não é tão simples, mas também não é impossível, tá? Então essa daqui, ela cumpre muito bem o papel dela. E a diferença pra Trezor é que a Trezor é mais fácil, porque é touchscreen, tem tudo quanto é coisa aqui na tela. E a Ledger, você obrigatoriamente tem que baixar o aplicativo no computador ou no celular pra conectar ela. E fazer o negócio funcionar. A Trezor, não. Você pode utilizar tudo via navegador mesmo. Eu acho mais fácil. Se bem que, ela tem suporte às moedas mais simples, né? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, se não me engano, é nativo e via navegador. Se você quer utilizar outras moedas ou tokens baseados em Ethereum, daí você tem que baixar o aplicativo no seu computador. Tá? Mas ela é mais simples, mais prática e tudo mais. E tem essa outra versão aqui da Trezor também, tá? Então, essa daqui vai ser sempre a melhor opção que você tem, que é uma chave de acesso físico, né? E qual que é o principal problema quando você cria uma carteira de navegador? Como, por exemplo, a Metamask, que é a mais famosa. A Metamask, o problema dela é que as palavras vão aparecer na sua tela. Quando você vai aqui no site, deixa eu ver, deixa eu ir entrando aqui no site. Quando você vai no site dela, o problema é justamente que... Aliás, qualquer carteira de navegador, né? Quando você vai criar uma carteira aleatória, você acaba tendo que... Ah, ele tá pedindo pra eu instalar, enfim. Esse daqui é o site da Metamask. Daí o problema é o quê? Que você vai baixar o aplicativo e na hora que você for iniciar, vai aparecer na sua tela. E aí tem muitos vírus, muitos malwares, que eles capturam a sua tela. Capturam a imagem que tem na sua tela. Eles... E ainda se você salva dentro de um arquivo, eles têm ainda jeitos de rastrear sequências de palavras que podem ser relacionadas à carteira de criptomoedas. Então, é bastante arriscado. Então, por isso que a melhor alternativa que a gente tem são essas bichinhas aqui. Por quê? Tanto a Ledger, quanto a Trezor, quanto as outras que você for ver, as palavras de segurança, elas vão aparecer aqui na tela. Então, não tem como um hacker acessar isso daqui. E elas nunca foram hackeadas, tá? Isso daí que é a vantagem. A Trezor, ela tem uma versão bem antiga que teve um cara que ele conseguiu, através de um acesso físico, ele plugou, abriu ela, fez uma conexão lá e restaurou uma chave baseada na memória RAM. Tá? Mas foi uma vez só na história que isso daí foi feito. E por uma pessoa que entregou a Trezor e tinha esquecido a chave de acesso. Daí o especialista foi lá e conseguiu tudo isso, né? Então, um bandido normal, ou até um hacker, que não saiba fazer isso aí, ele não vai conseguir roubar seu dinheiro. E ainda tem que ser o modelo antigo, né? Aquele modelo antigo, aquele FIMR antigo, nem tem mais. Mas, quando você compra, você já compra o modelo novo, que não dá pra fazer esse acesso físico. Então, essa daqui é a melhor opção que você tem. Então, eu até queria falar assim, ah, coloca aí na MetaMask e tudo mais, só que não é a melhor opção que a gente tem. Eu entendo que não tem dinheiro, tá? Eu entendo quem não tem dinheiro pra fazer isso. É questão de segurança. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração que quando você tiver dinheiro, você pega e compra uma dessa, tá? Porque faz bastante sentido. Em relação a CryptoBR, gente, eu não tô com o cupom deles ativo, tá? Teve um tempo que eu até tinha cupom pra você adquirir a sua e tudo mais, né? O cupom era Marcos Eduardo. Se você quiser tentar aqui, na hora de você for comprar, se não me engano, tem 5% de desconto, um negócio assim. Tá? Mas, se você quiser tentar, você me manda uma mensagem no privado, que se o cupom não funcionar, eu entro em contato com os caras, peço aí pra eles reativarem. Eu falo porque quase ninguém compra isso daqui, tá? Não é um negócio assim, ah, nossa, chuvas de vendas. Você tá vendo as views que esse canal aqui tem? Então, se você quiser comprar e o cupom não funcionar, você me avisa que eu peço pros caras reativarem o cupom lá e você faz a sua aquisição. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.